E temos agora um tweet, um X, né, feito pelo Javier Milley, o presidente da Argentina, que já escreve Ditador Maduro fora. Os venezuelanos optaram por acabar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados anunciam uma vitória esmagadora da oposição e o mundo espera que esta reconheça a derrota após anos de socialismo, miséria, decadência e morte. Tá aí o tweet de Javier Milley. A Argentina não vai reconhecer mais uma fraude e espera que, desta vez, as Forças Armadas defendam a democracia e a vontade popular. A liberdade avança na América Latina. É o que escreveu, agora há pouco, Javier Milley nas redes sociais. Lorival, quero te ouvir agora sobre essa manifestação de Milley, que não surpreende, não é? Claro, é. O Javier Milley, ele tem posicionamento ideológico, né, contrário ao regime chavista, então está se antecipando aí, né, já interpretando.